A Rascaeta e companhia fizeram isso, vazou, jogadores do Flamengo tomam decisão horas antes do jogo contra o Grêmio. Passando por momentos conturbados extracampo, a diretoria do Flamengo agiu rápido para evitar mais um vexame. O Flamengo foi eliminado da Libertadores da América e perdeu posições no Campeonato Brasileiro, se distanciando ainda mais do líder da competição. Sob o comando do técnico Jorge Sampaoli o rubro-negro não vem conseguindo apresentar um desempenho contundente, além de estar gerando alguns atritos nos bastidores que vem refletindo dentro de campo. Com isso, buscando ajudar a equipe na evolução, a torcida realizou uma manifestação pacífica na frente do Ninho do Urubu onde pediam mudanças imediatas na equipe. Consciência ou não, o elenco fechou um pacto com foco total visando a decisão contra o Grêmio marcada para a próxima quarta-feira, 16, no Maracanã. Vale destacar que no confronto disputado fora de casa a equipe carioca abriu uma vantagem ao ganhar por 2 a 0. De acordo com informações do portal Coluna do Fla, a diretoria trabalhou nos bastidores para impedir que qualquer problema extracampo interferisse no resultado direto da partida. Apesar de buscar acalmar os ânimos, a permanência de Jorge Sampaoli no comando da equipe ainda é uma questão para a gestão, independentemente do resultado do próximo confronto. A apreensão na diretoria mesmo diante da vantagem ocorre por conta da eliminação da equipe na Libertadores. Isso porque, na competição o Flamengo tinha vantagem sobre o Olímpia, mas não soube aproveitá-la e acabou eliminado após uma partida desastrosa. Diante disso, ligou o alerta nos bastidores rubro-negros para que não ocorra a mesma coisa na Copa do Brasil, contra o Grêmio. É isso nação rubro-negra, deixe sua opinião nos comentários, deixa seu like e se inscreve no canal até o próximo vídeo.